A Lerja Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro acaba de aprovar mais uma lei, Lei 307 de 2015, que regulamenta mais uma atividade relacionada à rede bancária do Estado do Rio de Janeiro. Essa lei, que foi aprovada pelos deputados estaduais, prevê que os bancos passem a disponibilizar um funcionário para o atendimento a idosos e a deficientes físicos nos locais de pré-atendimento, onde existem aqueles caixas, onde a pessoa faz o próprio saque, faz a sua própria operação. Nós estamos, então, aqui na sede do Sindicato dos Bancários de Teresópolis. Vamos conversar com o Sérgio Masala, que faz parte da diretoria do sindicato, responde junto à parte de imprensa do sindicato. Vamos falar um pouquinho para a gente, Sérgio, como é que o sindicato dos bancários vê essa nova regulamentação, essa nova possibilidade de até criar postos de trabalho dentro dos bancos, criando esse atendimento específico para os idosos ali nos caixas, no caixa de pré-atendimento? Primeiro, esclarecer que o atendimento prioritário, ele visa corrigir um desnível que existe entre o caminho que essas pessoas, idosos, deficientes físicos, percorrem para esses locais de prestação de serviço, como são os bancos. Então, são enormes as barreiras. Então, são enormes os desafios que eles encontram até chegar no alto atendimento da agência, em um posto de atendimento. Esclarecer também que o atendimento prioritário, ele já é respaldado pela Constituição Federal de 88, que prevê o atendimento exclusivo como um desdobramento das garantias dos direitos sociais. E a própria FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, também já tem suas normas que obrigam os bancos a priorizar o atendimento para idosos, para deficientes. Então, a lei vem para subsidiar o que já existe dentro da Constituição Federal e dentro da norma da FEBRABAN. Ela vem com previsão, no caso do descumprimento, para inibir os bancos, multa no caso do descumprimento. Mas é importante também que os clientes e usuários saibam dos direitos que eles têm. A gente disponibilizou mensalmente, a gente passa nas agências para disponibilizar esse panfleto, que são esses direitos do cidadão, do não correntista, do idoso, do deficiente físico, que os bancos são obrigados, no caso exclusivo dessa lei, do atendimento prioritário. Então, os bancos já cumprem isso. Em alguns casos, não. Mas a maioria já tem um caixa exclusivo para o atendimento. O que a gente percebe é que alguns bancos dificultam o atendimento ao idoso e ao deficiente quando ele joga, coloca caixa disponível para esse atendimento exclusivo no segundo andar, com escada, sem elevador. Então, é importante que o cliente e o usuário saibam dos seus direitos. Esse panfleto orienta o cliente e o usuário, não só nesse caso específico, mas de um modo geral, a correr atrás dos seus direitos. A gente orienta ele a ligar para o PROCON, para a ouvidoria do banco, para o próprio Banco Central. Então, é importante que o cliente e o usuário provoque uma ação fiscalizatória para que seus direitos sejam realmente respeitados. A gente observa, dentro do que você falou, que já existe esse atendimento prioritário dentro das agências, nos caixas, que são exclusivos. Algumas agências também disponibilizam funcionários nesse pré-atendimento feito nos caixas de autoatendimento, que é o objeto dessa lei. Mas vocês entendem isso como uma abertura de postos de trabalho? Quem sabe também? A gente sabe que é uma reivindicação do sindicato que sejam criados mais postos para tirar uma sobrecarga que já existe em cima de muitos colegas de vocês. Vocês observam de forma positiva também essa lei? A lei vem de encontro a uma luta do movimento sindical bancário que obriga o banco a contratar um caixa exclusivo para esse atendimento. Caso ele não cumpra, ele é multado, como eu já disse. No caso do pré-atendimento, o que o não correntista, o correntista, o usuário de banco tem que prestar atenção, é que naquele pré-atendimento ali, ele tem o direito de entrar na agência. Ele não pode ser, se ele for orientado ali para uma casa lotérica, para um correspondente bancário, ele pode se recusar. Ele tem direito a entrar dentro da agência e ser atendido dentro da agência, mesmo não sendo correntista. Nesse panfleto que a gente distribui mensalmente, ele explica exatamente isso. É previsto pela FEBRABAN. No caso, quando existe a lei, é claro, é óbvio que o banco é obrigado a contratar. Infelizmente, não é o que ocorre. O setor bancário está vindo na contramão dessa situação. Só nos dois primeiros meses de 2016, ele já extinguiu 783 postos de trabalho no país todo. Então, para a gente ficar atento, além da luta do movimento sindical bancário, o cidadão tem que reclamar realmente que é direito dele ser atendido dentro da agência. E ele exigindo isso, o banco vai ser obrigado a contratar mais funcionários para ele ter um atendimento digno, no tempo razoável, com segurança. A gente observa essa preocupação interessante do sindicato, não é, Sérgio? Não é só defender os interesses dos bancários, das pessoas que são filiadas ao sindicato. Mas esse tipo de ação, de panfletar, de orientar a população, visa também o bem-estar e o conforto da população que é usuária do serviço bancário. É uma preocupação que o sindicato tem. É uma preocupação, a gente se sente obrigado a esclarecer ao cliente que são ludibriados, na verdade, eles são ludibriados, que ele vai chegar na porta da agência ali, ah, não, você não é correntista, você não pode fazer depósito de até tal valor aqui na agência. Então, são orientações que a gente passa para que o cliente tenha ciência dos seus direitos enquanto correntista, enquanto não correntista, enquanto usuário e cliente de banco. Tá certo. Agradecer ao Sérgio a atenção dispensada à nossa equipe. Essa lei seguiu, foi aprovada pela Alerj, seguiu para a sanção do governador em exercício, Francisco Dornelles, que tem 15 dias para aprovar ou vetar essa lei, que aí sim passará a vigorar aqui no estado do Rio de Janeiro. Enquanto isso, você pode utilizar esse panfleto que o sindicato distribui nas agências e tem, com certeza, aqui na própria sede do sindicato, para que você se informe cada vez mais e garanta os seus direitos. Afinal de contas, os bancos cobram e caro por cada serviço que eles prestem e não estão fazendo favor nenhum a ninguém. Agradecendo as imagens de Ricardo Abreu, André Oliveira para Diário TV.